salve salve pessoal aqui é o Muzetas em mais um vídeo de Warframe e no vídeo de hoje bem curtinho dessa noite aqui apresentar para vocês o que chegou nesse hotfix que a gente teve hoje dia 20 do 6 que é o Magor Townsend 7 tá então vocês estão vendo essa armadura aqui a gente já teve outra armadura Magor no jogo tá que é composta pelas ombreiras em que o lado esquerdo aqui ele é diferente tá o peitoral e nós temos a armadura da perna também disponível aí da Magor Townsend 7 tá tem também uma sandana então vocês devem reconhecer aqui pelo desenho da sandana é qualquer armadura tá ela também é customizável como vocês podem ver aqui podem pintar à vontade beleza e além disso além desse set de armadura e da sandana tem também skins para a Quartac beleza também aqui Quartac Townsend skin certo tá aqui também totalmente customizável beleza e também para a dupla da Quartac e estuba que são as armas disponíveis aí diagrama drop um dos Ghouls eram recompensas também nas caças que nós tínhamos no evento dos Ghouls ok então mesma coisa tá aqui ela também totalmente customizável beleza então chegou aí nesse update vamos dar uma olhadinha na loja quanto é que tá custando o set em platinas então tá aqui a coleção toda com todos os itens custa 180 platinas tá lembrando que tem a Quartac a estuba a sandana e as armaduras do set Townsend beleza você pode comprar só a sandana por 70 platinas tem aqui só a armadura sem o armadura e a sandana né e não só só o set de armadura mesmo shoulder o chest o lag sem a sandana e sem as armas por 100 platinas beleza então tá aqui no destaque da loja mais esse set para vocês aproveitando esse vídeo bem curto só para reforçar aqui sexta-feira no nosso canal da twitch twitch.tv barra mozeta sexta-feira dia 22 do 6 a gente vai fazer o sorteio do limbo prime access que foi presente da de tá então estejam presentes aí na live começa então entre meio de meio e uma da tarde apareçam por lá tá e outra coisa eu acabei de receber um aviso do meu canal do vídeo que eu postei ontem à noite então os alertas do YouTube estão muito bugados se você usa o aplicativo do YouTube ou navega pelo site dá uma olhadinha se você inscrito no canal não espera atualização dá uma conferida uma vez por dia na aba de inscrições ali que vídeos devem estar aparecendo beleza então é isso pessoal espero que tenham gostado do pack de armadura aí do vídeo de hoje a gente se vê na próxima recado dado e tchau tchau